Amanheceu Um ano entre as civilizações Um novo Aquiles rompe os grilhões E a cidade vai conquistar Não lembra bem De como aprendeu a lutar Há tanta gente no calcanhar Um semideus em cada portão Escapar A liberdade tá no Japão Acrópole é outra visão Que a Vila Olímpia não alcançou Decifrar Há tanto esfinge Aqui de cristal Quanto é difícil nesse quintal Que a vacidreira Já perfumou Como embostar De anas nesses bosques Que há Os olhos de Afrodite espiar Nas fontes desse parque da luz Você exaltou Na costa da Ligúria Bateu Cruzar Paulista O solo europeu Virou meu cavaleiro da luz Se embrinhou Nesses traçados do coração Coelhas da Avenida São João Escadarão do Municipal Surpreendeu Quem nunca sai da consolação Que ao menos na imaginação Um novo mundo existe afinal Como embostar De anas nesses bosques Esquiar Os olhos de Afrodite espiar Nas fontes desse parque da luz Você exaltou Na costa da Ligúria Bateu Cruzar Paulista O solo europeu Virou meu cavaleiro andaluz Se embrinhou Nesses traçados do coração Coelhas da Avenida São João Escadarão do Municipal Surpreendeu Quem nunca sai da consolação Que ao menos na imaginação Um novo mundo existe afinal Me leva cavaleiro andaluz Me leva cavaleiro andaluz A paz sempre a estar com você Cavaleiro andaluz Cavaleiro andaluz Me leva 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 cavaleiro andaluz